Cara, eu vou falar pra vocês que eles estudaram esse mapa. Cara, é sério, velho. Cara, não tem como. O cara fez um fake, né? Smocou a passagem ali pro ar, lá do fundo. E daí, ele combou duas bang e duas granadas dentro do bombe. E aí, os caras rotacionavam a B, o rectificava a costa e caía CT. Ah, mora. É, o cara estudou o mapa. Juntei em cima dele mesmo, viu? Juntei em CT. Sim, sim. Sim. Mas eles não estudaram o mapa, ele fez esse cara jogar e ele, tipo, ele via a costa. Mas ele jogou bem, jogou bem. O que é? O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.